Música Raô turma! Sejam todos bem vindos a parte 2 daquele vlog que começou em nosso último encontro Sejam todos bem vindos e aqui tem bastante coisa para a gente fazer No nosso último encontro nós soltamos o ISP, deu uma treta e eu estou aqui observando para ver se não vai dar mais treta Enquanto isso nós iremos observar e fazendo muitas coisas na criação Como por exemplo pessoal, vamos tirar aquela galinhazinha ali do ninho se não nasceu absolutamente nada Porque já deu a data limite, vimos que tem mais pintinhos nascendo ali, podemos acompanhar Estamos preocupados com os peixes do lago e além disso pessoal, vamos tratar dos filhotinhos Tem bastante coisa para hoje, para você que é inscrito muito obrigado Se chegou agora inscreva-se no canal, ative o sininho, seja muito bem vindo Clica aí no joia para dar aquela fortalecida, sério, ajuda bastante Clica aí vai, você clicou? Clicou? Clicou mesmo? Então vamos lá, vamos lá, faz tempo hein, faz tempo Clicou? Então é claro, chuva de like Chuva de like aqui, chuva de like aqui, chuva de like aqui Escutaram só? A Letícia sempre canta junto E de verdade pessoal, a gente joga energia lá para cima, então vamos que vamos A gente vai ali cuidar dos peixinhos que estão ali Mas antes vamos atualizar tudinho aqui Olha as escamadinhas, estava cantando, olha como elas estão bem bonitinhas Olha, parece escama de peixe mesmo né? Vocês viram ali? Deu para ver direitinho no peito Aquela ali era o macho Olha a fêmea está aqui embaixo Olha lá ó Só que o ovo que é bom até agora, nada, não é dano as escamadinhas Vamos ver essas aqui, as californianas Está vendo ó, elas já não tem formato de escama, parece tipo um risquinho ali né? Como se tivesse riscado a caixinha de fósforo O que eu acho incrível é o penacho do macho Tem ovinho ali? Não tem não? Aqui a gente estava cuidando de todo mundo no último encontro Para vocês foi o último vlog, mas para mim foi alguns minutos aqui atrás Olha só, lembra que eu falei que eu achei que ele ia chocar? Mas só achei mesmo, porque ela saiu do ninho Provavelmente ela foi fazer uma postura Daqui a pouco a gente passa ali para pegar os ovos E parece que ela vai mudar de pena também Olha como ela está bem estranha A Vitória está aqui linda de bonita Bom, faz tempo que eu não atualizo para vocês os nossos filhotinhos de fazãozinhos Os nossos pintinhos da vida Vamos abrir, deixar a luz entrar Está na hora de acordar Acordem todo mundo aí E vamos ver se está todo mundo bem Eita, está todo mundo perfeito Daqui a pouco eu vou ter que trocar eles de lugar Mas ainda dá para ficar aqui Olha aí pessoal como que eles estão bonitinhos A vocalizaçãozinha E a nossa fêmea de fazão Segue ali pessoal, chocando firme e forte Daqui a pouco, com certeza Vai nascer os pintinhos, viu? Fica aqui, nessa fase Ainda eles estão comendo ração inicial O que a gente vai fazer? Vai abrir aqui E jogar aqui Porque ela escorre ali e ele já come por aqui Facilita bastante isso, né? Eu adoro essa criadeira da Choque Master Olha lá Deixa eu mostrar para vocês ele se alimentando Bacaninha demais, né? Vamos deixar eles aqui quietinhos Agora Aqui, ó Temos os nossos Ovos de Cochamo Três ovos de Pavão E sério, a expectativa nesses ovos Estão bem grandes Afinal de contas, né pessoal? Pavãozinho é uma das aves mais lindas Que existe, na minha opinião Bom, todas são incríveis Mas pavão, eles têm um feeling a mais Digamos assim Daqui a pouco a gente vai subir lá Inclusive Para ver se tem mais ovos de pavão Mas antes Você escutando essa piação aqui, ó Significa que É hora dos pintinhos comerem Afinal de contas É só o que eles sabem fazer Ó, esses dois aqui Estão bem adaptados Cada um ali já está no seu clã Maravilha Vamos pegar esse Pote de ração aqui, pessoal Para a gente já poder pegar mais ração E levar lá para os bichos Só eu venho para aves e criar Com chinelo branco, né? Pessoal Eu sou Uma Incógnita mesmo Cadê o outro potinho Que estava aqui? Nossa, gente do céu É tão comum isso acontecer comigo Eu estou com o negócio aqui Do nada Eu perco É pior quando eu estou construindo alguma coisa Só no martelo E eu tenho certeza Que tinha me deixado ali Quando eu estou ver Cadê? Não está mais onde eu deixei Gente, cadê o pote? Não ia achar nunca Olha onde que eu deixei Pronto Agora sim Vamos ali tratar da bicharada Olha só Os pequenininhos estão aqui De boa Lembrando, pessoal Que esses aqui não são modeladinhos Os ovos Que era para ser deles Goraram todos E aí nós tínhamos colocado Ovo de coxamo para ela Então ela está com o filhotinho De coxamo Aqui Mas Talvez Dei para a gente fazer um manejo Nos próximos dias No sentido de tirar Essa mariazinha dali Pegar uma outra ali em cima E recomeçar Só que é bom esperar ele enxugar mudas De uma vez por todas Para não acontecer o que aconteceu Agora As outras aves ali Os gancinhos Como eles são meio adolescentes O que eu gosto de fazer? Eu já estou meio que desmamando eles Então o que eu faço? Desmamando da ração inicial No caso, tá pessoal? E passando a colocar a ração Já de produção Então eu pego Um pouquinho da ração De produção Que a gente usa aqui Mas ainda assim Misturo com a ração inicial Olha só Aí eles vão comendo aos poucos E querendo ou não São filhotinhos Esses filhotes precisam De maior dose proteica Para um crescimento bom Bonito Saudável Desenvolvimento das penas E no final das contas Fica assim Agora vamos lá levar para os pequenos Olha lá Todo mundo piano Calma que a gente já vai entrar ali Para dar para eles Mas olha só Antes Passando aqui nos pavõezinhos Olha como eles estão Bonitos A ideia é tirar eles daqui Igual eu falei para vocês No vlog anterior Colocar lá em cima Junto com O outro pavãozão Só que Como ele está se exibindo bastante Eu acho que está ocorrendo a cópula E se eu colocar agora? Ele vai ver esse outro macho aqui Vai ver como O invasor de território Pode querer brigar Então vamos esperar mais um pouquinho Talvez depois que a FEME Efetuar mais uma postura A gente coloca lá Para fazer um teste Mas eles estão aqui Firme e forte Comendo A gente sabe que pavão é um bicho milindroso Então é bom pecar pelo excesso de segurança Vamos pegar aqui mais um pouquinho Para a gente dar para os filhotinhos gigantes Olha o tamanho que eles estão Olha o tamanho dos bitelos Deixa eu pegar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui pessoal Raçãozinha para eles Olha está vendo Inicial E Granulada Pronto Vamos ver se eles vão vir comer Se afastar um pouquinho Porque eles estão Um pouco Arisquinhos A gente não está tendo muito contato A gente não está tendo muito contato com eles E eles acabam ficando Arisco Gente A gente De verdade A gente bate o olho na nossa ave A gente sabe que quando ela não está bem E querendo ou não Acaba sendo nítido Olha só Aquele gansinho ali Dá para ver que ele está com uma carinha diferente desse E desse outro aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na questão das fezes Para ver Olha lá pessoal Vocês estão vendo ali Que gansos assim A gente acaba não tendo Um parâmetro Porque eles Tomam tanta Tanta água E a tendência das fezes É ser bem mole Mas eu vou Pingar ali um Remedinho No biquinho dele Eu vou Provavelmente Vou analisar melhor Para ver qual que eu vou colocar Bom Vamos cuidar de todo mundo primeiro E por último A gente mexe Com a ave doente Porque assim evita Contaminação cruzada Se for algum tipo de patógeno Que possa se espalhar Pela criação Cadê? Olha está vendo? Já está aqui Eu já ia falar Perdi o potinho de novo Mas aqui não precisa de potinho não Porque aqui vai tudo Para esses pequenos Com licença Com licença Pipipipi Calma aí Calma Calma Pera Calma Ô Ei gente Pera aí Pelo amor de Deus Que desespero Pera aí Esse comedor aqui É bom que ele é grande Pessoal E todo mundo consegue comer Está vendo? Ele tem espaço Para os dois lados Mas primeiro Eu preciso conseguir colocar Né? Ô meu Deus do céu Outra prendeu o pé aqui Falta mais um pouquinho É bom ver eles assim Saudáveis Né? Pronto Eu vou pôr mais um aqui Porque eles estão crescendo E está ficando difícil Deixa eu pôr mais por meio Que aí você consegue ficar Dos dois lados Pronto Mas olha só É impressionante Que eu chamo Né? As fêmeas sempre nascem Da mesma cor Nunca sai um bicho diferente Olha só Só sai nesse tom Assim Umas mais claras Outras mais escuras Mas sempre esse tom Esse daqui eu estou achando Que vai ser um pulvinha Vamos ver como que ele está Ó Não parece que vai lembrar O piratinho? Ó Bonitinho, hein? Olha aqui Está vendo as peninhas Cinza E tem aquele outro pretinho Que a gente está de olho nele Ó esse daqui, ó Vamos ver como que ele está hoje Espera aí, mocinho Vamos ver Ó Ah, vai ser legal aqui, ó Mas está saindo uns negocinhos Diferentes Olha só Pintando a cor aqui em cima Ó Barbelinha de boi Cristinha Bola Pé bem amarelinho Top Topíssimo Ó Característica da asa Aqui está tudo certinho Ó, gente Os outros dois gancinhos Não vieram Estão comendo, na verdade E aquele ali Não veio Vamos subir Mexer em todas as aves Que a gente tem que mexer E a gente já vem aqui Tratar desse gancinho Olha lá, ó Os dois mosquiteiros Estão aqui Gente, não está aparecendo Fêmea hoje Olha lá, ó Aparecendo duas fêmeas agora Eu, hein O que vocês acham? E ficou mansinha demais, ó Ó, o papinho está cheio É comer com vocês mesmo, né? Deixa eu ver Será que vai ser fêmeas? Ó, vamos ver se tem aquelas penas De escorrimento aqui no dorso Ai Então, escapou, né? Vamos subir lá Ó, pessoal Aqui em cima A gente vai atualizar tudo Já dá um rango Para essa bicharada E no final das contas A gente já vai fazer Eita, gente Eita, lasqueira Olha a Zangola brigando Vai para lá, vai para lá Vai para lá você, hein De treta aqui já basta a Zangola Sai que eu estou sem bota Correram ali? Gente, a Zangola Pelo amor de Deus Vai É dois machos? É Não, essa daqui é fêmea Não, é dois machos, sim Ó Que coisa Pronto, correram, pessoal Uma para um lado Outra para o outro Vamos pegar um rango aqui da bicharada Ó O canto do macho ali, ó Não, aquele ali é o macho Era duas fêmeas que estavam brigando É isso mesmo Era duas fêmeas Vamos pegar a ração da onde? Cadê? É tanto pote aqui Que às vezes confunde Qual que a gente está dando Essa daqui É sempre o pote que está O pote roxo O balde que está o pote roxo Vamos vermos Já aqui, ó Fazendo a festa Olha só, pessoal A nossa gancinha Como já está bem gordinha O tuluzinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Simba Nossa, está sujo, hein, cara Estava nadando na lama? Virar aqui Por um pouco aqui As angolas vindo As patinhas Olha a barbelinha da gancinha Essa daqui, ó É uma gança Que a gente sabe que choca Olha o Zemu A gente está aqui, ó De boa E os Zemus estão ali Fazendo a festa Os não, né? Quem é que está? É a Jess Tinha que ser As meninas sempre são As mais comilonas Né? Vai Passa para lá Vamos fechar aqui Porque senão ele Ah, tem que pegar mais um pouco Porque ele ainda não dá nem para o cheiro Ó, vamos entrando aqui agora Deixa eu tirar essa angolinha daqui Não sei como ela veio parar aqui dentro Passa para lá a angolinha Mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso daqui é um machinho, né? É Olha lá, o chifrinho dela É bem arrebitadinho para cima Pronto Deixa ela ali fora E agora vamos ver Eita, 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 eita Eita, meu Deus do céu Eita Vocês estão vendo o que eu estou vendo ali, ó? Nasceu, nasceu Olha lá, pessoal Será que vai ter quantos? Olha lá, olha lá, olha lá Que bonitinho Olha a carinha dele Caraca, gente do céu Ó, já está bem espertinho Ó, que bitela de pintinho Vamos pegar aqui, ó Para ver se tem mais alguma coisa Vamos bem devagarzinho Porque essa galinha Ela é bem assustada Vamos devagarzinho Ó, pessoal Tem cinco ovos Deixa eu pegar esses ovos aqui Com bastante cuidado Para a gente ver se vai Tem alguma coisa aqui para nascer Vocês viram que bonitinho? Calma que a gente vai ver direitinho E eu já estou suspeitando ali Que não é Mariazinha pura, não Calma que a gente já fala sobre isso Vamos ver se está para nascer Ixi Ó Não vai nascer Está com aspecto de ovo Ó Bem fedido também Ó Não vai nascer Não vai nascer Nossa, ó Não precisa nem fazer ovoscopia, pessoal Sem falar que eles estão bem fedidos Um pintinho Mas a gente sabe que Pouco com Deus é muito, né E olha só que coisinha linda, gente Que privilégio poder contemplar Uma coisinha linda dessa Calma aí, calma aí Olha só Vamos ver Aqui, ó Olha só essa cristinha aqui em cima Vocês estão vendo, ó Apesar que ela também tem crista de serra, né Então não Parâmetro que a gente pode levar em consideração Mas Geralmente Os filhotinhos da Mariazinha Nascem tudo branquinho E a gente tem uma suspeita ali embaixo De ter nascido filhotinho De cruzamento de Mariazinha Com o Papalegos, pessoal Então provavelmente Olha só Será que é um filho de Papalegos? Olha aí, ó A carinha dele Bonitinho demais, né Ó o Pavãozão lá atrás vindo Ó, vai armar o leque Vai armar o leque Vai nada Só enganou a gente Agora, pessoal Eu tô pensando aqui O que eu vou fazer Eu não sei se eu vou deixar Essa galinha somente com um pintinho Olha só Uma porque Os viveirinhos na embaixo Tá todo ocupado E outra Porque ela Só tá com um único pintinho Bom Vamos deixar eles aqui a princípio Daqui a pouquinho Eu vou pensar no que nós iremos fazer Vou ter que descartar esses ovos aqui agora Porque é fedor Já descartei aqui Agora, olha que cena linda Olha que mágico Olha lá, olha lá Ele subindo ali no dorso dela Bonitinho demais, né Pena que só nasceu um Olha lá, olha lá Que cena Bom O objetivo era ver Cisne branco em cima do dorso Mas olha só Temos pintinho aqui Que não é quase a mesma coisa Mas é tão bonito igual Olha lá Nossa, tô apaixonado De verdade Gente, tô assim Abismado Com o tamanho desse pintinho Ele nasceu praticamente Do tamanho dela Olha, ele tá muito grandão Cara, tem uma sabiá aqui Cantando Olha que coisa linda O que a gente acha ela? Impossível Ela se camufla muito Essa que tá cantando Não é a sabiá laranjeira É a sabiá bico de osso Tá vendo? O canto dela é mais longo E mais Melodioso Incrível, né? Olha, é só fechar o olho E meditar Na alção da natureza Ela para de cantar Bem na meditação Oxi Olha lá Quando eu falo de trazer Os pavões aqui pra cima Tá vendo? Nosso pavãozão Como que ele tá Territorialista Pra vocês terem ideia Ele tá querendo brigar Com o emu Olha lá E ele avança mesmo Na tela Viu, pessoal? Mas ele tá se exibindo Bastante Poderia armar o leque Aqui agora, né? Pra gente contemplar Essa exuberância toda Vamos ver o ninho ali Pra ver se tem alguma coisa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Só o ovo da pata Ela parou a postura mesmo Olha De verdade mesmo O objetivo O objetivo A decisão Tava praticamente tomado Pessoal Eu ia pegar Essa pintinho aqui Colocar na criadeirinha E ia tirar Ele da Garnizézinha Mas olha como eles estão Tão sincronizados Tão unidos Tá vendo? Ele fica toda hora Passando ali por cima dela E na boa Não consigo Então o que a gente vai fazer? Sabe aquele viveirinho Que estava no GSB? Nós soltamos o GSB Beleza E agora a gente pode Colocar ela junto com ele lá É Vai ser legal Vamos fazer isso Vamos levar ela pra lá E só tomar cuidado Pra não Levar uma esporada aqui Será que esse carinha ali Que é o pai Olha na boa Ele é muito Muito grande Eu não sei se ele conseguiria Copular Opa Estão escutando A vocalização do pavão? Gente Essa Mariazinha aqui Escapa Eu nunca mais consigo pegar ela Calma Calma Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Chegou Pronto Vai lá Um viveirinho Só pra você E Seu pintinho Ela é bem pequenininha Ela é toda assustada Essa Mariazinha Essa daqui é uma das primeiras Que veio aqui Pra você criar Olha o pintinho O tamanho dele Ela tá assustada Tadinha Calmou Calmou Tá tudo certinho Olha lá A outra aqui Já cobriu Todos os filhotinhos Estão todos Ali de baixo No aquecimento Da mamãe Ih meu Deus A outra aqui Tá querendo ir Pro desfile Olha lá Galinha Fashion Week A tampinha Ficou bem no pescoço dela Olha lá Olha lá Vamos tirar Esse daqui dela Como que ela ficou Tá bem informadinha Né pessoal Deixa eu tentar Fazer um esquema aqui Ah ela é mansinha Foi tranquilo Tá vendo ó Isso aqui tá Tá frouxo E não tá prendendo Ali direito na tampinha Eu vou trocar essa tampa Não vou colocar mais Pronto Terminei de tratar De toda a bicharada Pessoal Ai meu Deus Obrigado Olha só Eu já vim Com a ideia É de colocar uma sonda No nosso gansinho Pra ele comer Mas se a gente observar ali Estão três comendo Juntinho Então eu vou deixar ele ali Pessoal Se alimentando Do jeito que ele está fazendo E o que eu vou fazer Depois eu vou pingar Uma gotinha de baicox Porque assim Coxidiose Coxídios É um negócio que vai ter Em todas as criações Eles se proliferam Estão praticamente em todo lugar O que acontece É que a imunidade da ave Pode baixar um pouco E os sinais patológicos Podem se manifestar Então Provavelmente ali Baixou a imunidade E acabou Se manifestando Pelo pouco Que eu observei Nas fezes Daquele gansinho ali Mas se está comendo Significa que não está Tão crítico assim Mas de qualquer forma Vamos ficar observando Pronto pessoal Ele se alimentou Bastante Eu vim aqui Esse daqui é o remédio Pingo direto no bico Esse daqui é ruim De dissolver na água Porque ele é meio que oleoso Então ele não dissolve muito bem Mas olha só Está ali todo o bagunceiro Eu vi que está todo molhado Estava fazendo bagunça na água Mas a gente consegue observar Que um sempre Assim Que ele está bem diferentinho Em relação a esses outros Mas ele vai ficar bem pessoal Com fé em Deus Ufa Quanta coisa E lembrando que esse vlog Começou lá No vlog anterior Mas é isso daí Quando a gente faz O que a gente ama A gente não trabalha A gente está aqui Curtindo a nossa vida Fazendo o que a gente Realmente gosta Deixa eu ver uma coisa aqui pessoal Eu tinha vindo Ah Olha só Tivemos uma Troca De ninho Os dois estavam aqui no lago Eu falei Poxa ela largou o ninho de vez Mas não Na verdade Ela só saiu E quem está ali no ninho agora É o Zeus Deixa eu ver como Estão aqueles ovos Bom Eu acho que eles estão Já largando de mão Se eles largarem Se eu mexer nesse ninho Vai ser ótimo pessoal Mas vamos ver Vamos ver como que está aqui Não largou foi nada Eles cobriram ali Está vendo E ele está aqui protegendo o ninho Mas olha como que ela está Está linda né O tamanho das patas A corcunda ali Só esperando os filhotinhos Mas Não foi dessa vez Tudo bem pessoal A gente sabe que Tudo acontece no tempo de Deus Olha o pavarote E ao som do pavarote Eu me despeço de vocês Espero que vocês tenham gostado Um mix de sentimento grande Hoje e no resumo do vlog Porque O nascimento do pintinho Mas só um pintinho Mas tudo bem A coisa mais linda do mundo Colocamos ali com a mãe dele No final um gancinho Meio Para lá Mais para lá Do que para cá Mas enfim Vamos acompanhando E se Deus quiser Daqui a pouco ele vai estar Tudo certo As nossas carpas Que estavam nadando Aqui por cima da superfície Depois que nós ligamos ali A bomba Está mais tranquila Não estou vendo elas por aqui E é isso Se tiver qualquer coisinha Com certeza Eu volto aqui E conto para vocês Família Obrigado por terem acompanhado Beijão Um abraço apertado Fique com o nosso bom Deus E até qualquer hora Fui Fique com o nosso bom Deus Fique com o nosso bom